Fala galera, beleza? Eu sou o Júlio, bem-vindos ao canal do Shark, galera, eu tô aqui com a minha filha e com a minha esposa e mano, só pra dar os parabéns aí pra todas as mamães nesse domingo aqui das mães, se você ainda não deu os parabéns pra sua cara, vai lá, corre lá que não dá tempo quero dar os parabéns pra minha esposa linda que me deu essa princesinha aqui do papai e mano, parabéns aí pra todas as mães do nosso Brasil e só lembrando, se você ainda não deu os parabéns pra sua ainda vai lá e dá os parabéns que não dá tempo valeu galera, daqui a pouco a gente vai jogar é nóis e parabéns mano pelo seu dia, beijo filha, dá tchau papai lá dá tchau papai aqui ó, dá tchau papai, fala tchau tchau tchau, falou galera, é nóis, valeu e fui